Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como calcular o seu gasto por dia durante a viagem. Eu gosto de pagar a maioria das coisas que dizem respeito à minha viagem antes mesmo de embarcar. Então a minha passagem, os meus hotéis, a documentação de passaporte eu visto caso tenha precisado. Algumas outras taxas, seguro de viagem, algumas atrações, todo esse tipo de coisa que eu puder ir pagando antes mesmo de viajar pra mim é um alívio, assim, eu me sinto muito melhor na hora da viagem. Não gosto de ficar parcelando tanto assim, por isso que também eu gosto de me planejar com antecedência. Mas é claro que durante a viagem, né, você precisa levar esse dinheiro pra você gastar durante a viagem, pra você pagar a sua alimentação, algumas atrações, suvenir, compras, coisas que você quiser comprar por lá. Mas sempre rola essa dúvida, né, de quanto que eu devo levar, eu vou ficar 10 dias num lugar, quanto será que eu deixo pra cada dia e eu sei, é um pouco difícil colocar uma regra e falar olha, você vai gastar tanto nesse lugar, tanto nesse lugar, porque isso vai depender muito do seu perfil, né, do seu perfil de viajante. Se você é um viajante mochileiro, que prefere viajar com pouca grana, não ir em restaurantes muito caros, ou às vezes nem comer em restaurante, comer só snack, coisa que você compra em mercado, ou se você já quer um pouco mais de conforto, mas também não quer esbanjar, ou se você tá nem aí, só quer passar o cartão e pronto. Outra coisa também a se levar em consideração é o destino e a época do ano que você vai visitar. Então Paris, na alta temporada, é muito mais caro do que Paris em uma baixa temporada. Isso tudo vai fazer uma grande diferença. Mas uma coisa que eu acho que já dá pra te ajudar a ter uma noção do quanto você vai gastar em cada lugar é justamente durante o seu planejamento da viagem. Enquanto você tá planejando a sua viagem, você sabe os lugares que você quer conhecer, você sabe quanto, ou pelo menos deveria pesquisar antes mesmo de viajar, quanto custa pra entrar em tal museu, quanto custa pra entrar em tal exposição, se tem que pagar pra ir em tal lugar ou não, aquele passeio de barco que você quer fazer, será que vale a pena, será que não é muito caro? Enfim, você tem ali uma ideia de mais ou menos quanto que você vai gastar. Assistir vídeo de outros viajantes também que já foram também pode te ajudar muito a entender mais ou menos quanto que é um prato de comida em um lugar, porque a galera costuma falar, ou então ler blogs, isso tudo ajuda bastante. Um site que me ajuda muito a entender um pouco sobre o destino quando eu nunca visitei ele é o site Quanto Custa Viajar. Esse vídeo não é patrocinado pelo site, eu simplesmente só tô dando a minha dica e é porque eu realmente uso ele e adoro, tá? O site Quanto Custa Viajar, ele funciona exatamente dessa forma. Você coloca ali o destino, então, ah, Quanto Custa Viajar para Roma. E aí ele vai te passar uma média de valores de transporte por um dia em Roma, valores de alimentação em um dia em Roma, o valor da diária do hotel, por exemplo, de táxi, enfim, de todo tipo de coisa relacionada a gastos que você possa ter em Roma. Então, se você clica em alimentação, por exemplo, ele vai te dar o mínimo que você pode pagar em uma refeição lá e o máximo, né? Até quanto você quer pagar. Então, eu gosto muito dele e me ajuda muito a ter essa base antes de viajar. Mas se você quer uma dica minha, eu sempre gosto de deixar uma base de 50 dinheiros por dia. Ou seja, se eu tô nos Estados Unidos, eu coloco 50 dólares por dia pra pagar o transporte daquele dia, pra pagar as atrações que eu queira visitar naquele dia, caso eu não tenha comprado elas antes. Sempre que são atrações mais caras, que preciso de uma reserva e tal, eu compro antes mesmo e pago antes mesmo da viagem. Mas pra essas outras atrações, que às vezes é só entrar no museu, 3 dólares aqui, 5 dólares lá, eu também conto isso. Uma outra coisa também que eu conto é uma refeição fora de casa e duas no meu hostel ou no meu Airbnb, ou uma refeição abaixo de 5, 6 dólares, que são coisas mais como uma salada, uma fruta, coisas que eu... são lanchinhos mais rápidos que eu posso comer. Eu só conto uma alimentação por dia em restaurante, então eu sempre contabilizo 50 dinheiros por dia. 50 dólares nos Estados Unidos, 50 euros durante as minhas viagens na Europa. Vai ter dia que sim, que eu vou gastar 60 euros em um dia e no outro eu vou gastar apenas 30. Então é bom você, né, também durante a viagem ir anotando seus gastos pra entender quanto você pode gastar naquele dia. Se você estiver viajando pra alguns países, por exemplo, do leste europeu, como são países que eu tô visitando agora, pode ficar ainda mais barato, porque tem alguns países que a moeda é um pouco mais desvalorizada comparado a outros, por exemplo, na América do Sul também, eu já viajei durante uma semana no Peru com apenas 500 reais, então é relativamente barato pra fazer vários passeios e comer também. Então depende aí do lugar que você for, você vai vendo, né, através também desse site, da ajuda desse site, quanto que você precisará gastar por dia. Mas eu gosto de ter uma folga, sabe, eu gosto de levar um pouco a mais, não que eu vá gastar a mais, mas pra eu me sentir tranquila caso eu precise usar o dinheiro um pouco a mais, caso aconteça algum imprevisto, enfim. Uma outra coisa legal também é que durante o seu planejamento da viagem, provavelmente você vai escolher um restaurante ou outro pra visitar, ou vai escolher lugares próximos do seu hostel pra jantar de vez em quando, ou coisas nesse sentido. E algo que eu gosto muito de fazer, principalmente sendo vegana, é pesquisar sobre os lugares que eu vou visitar antes, pra eu ter uma noção, né, se tem opções veganas naquela cidade ou não, quais são as melhores opções, e tal, e eu aproveito pra ver o menu no site ou na rede social daquele restaurante. O que é ótimo, porque eu já tenho uma noção de mais ou menos quanto que eu vou gastar naquela refeição, às vezes eu já até penso no meu pedido antes mesmo de chegar lá. Então, é, olhar os menus de restaurante também vão te ajudar a ter essa noção de preço quando o assunto é comida. Agora, sobre aquela lista que a gente tava falando antes de atrações de lugares que você quer conhecer. Coloca todas as atrações que você gostaria de conhecer e o valor delas ao lado. E aí, depois, faz uma soma e veja se você consegue arcar mesmo com todas essas atrações, se você vai mesmo em todas essas atrações, pagando em todas as entradas, ou não, e aí você vai excluindo aquelas que você não quer, e aí você vai ter uma noção também de quanto você vai gastar com as atrações. Uma dica plus é que sempre tem um museu que esteja de graça em algum dia do mês, ou da semana, ou que tenha um preço especial depois de tal hora, ou pra determinado faixa etária de pessoas, estudantes, ou mais velhos, enfim. Então, é bom dar uma olhada nisso também, porque às vezes você consegue economizar, ainda consegue visitar aquele ponto turístico que você queria, aquela atração que você queria, e às vezes nem paga por isso. Então, fica ligado, porque vale muito a pena. Eu já fui em Buenos Aires, em Paris, em Nova York, em várias atrações, que naquele dia que eu fui, claro, é um pouco mais cheio, mas você não paga por isso. Então, se você realmente quiser economizar, dá pra fazer isso. Já souvenirs e compras são coisas bem particulares, bem pessoais. Tem gente que traz presente pra família toda, e o que eu costumo trazer ultimamente é somente um imã de geladeira, e então, isso vai depender muito de você. Eu nem contabilizo suvenirs e compras dentro desses 50 dólares, ou 50 euros que eu uso durante cada dia da minha viagem, porque não são coisas que eu costumo fazer. Eu gosto muito de entrar em lojas locais, dar uma olhada, descobrir um pouco mais do artesanato, e das pessoas que moram ali fazem e produzem, mas nem sempre eu compro, nem sempre eu tenho dinheiro pra isso, ou quero investir meu dinheiro nisso. Mas tem gente que só vai viajar pra fazer compras, né? Então, aí eu acho que você também poderia fazer uma lista de compras do que você quer comprar naquele destino, pesquisa através da internet, em sites como Amazon e tal, quanto que tá custando isso naquele seu destino, pra você ter uma noção mais ou menos do quanto você vai pagar por isso. O importante mesmo é você pesquisar bastante antes de ir, pra não ter nenhuma surpresa, e você ter certeza de que a quantia que você tá levando é uma quantia boa. Falando sobre como levar dinheiro pra uma viagem internacional, eu fiz um vídeo bem especial falando sobre todas as formas que você consegue levar dinheiro pro exterior, eu vou deixar aqui no card e também na descrição. É um vídeo bem completo, eu acho que vai te ajudar nisso, caso você tenha alguma dúvida quanto a isso. Uma dica bônus é você abrir um bloco de notas, um papelzinho, um espacinho no seu celular durante a sua viagem, e vai anotando tudo que você vai gastando. Conforme você vai viajando, você vai entendendo o quanto que você precisa levar, tendo como base todas essas anotações que você foi fazendo. Então, ah, comprei um café aqui, comprei uma atração ali, uma entrada de museu ali, uma refeição aqui, comprei um souvenir, comprei um presente pra tal pessoa, pro fulano e tal. Então vai anotando tudo isso, vai marcando ao lado do que se trata aquele valor, e aí você vai ter uma base boa, e no final da viagem você vai ver se você gastou de forma inteligente, de forma não tão inteligente, se você gastou com o que você queria, se você fez boas escolhas, isso é muito legal, pra próxima viagem você já ter uma noção bem maior quanto a isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil pra vocês, que as minhas dicas tenham te inspirado, e te trazido um insight de alguma forma. Eu vou deixar o site Quanto Custa Viajar, e outros links e informações que eu fui falando durante o vídeo, aqui na descrição, assim fica fácil de vocês acessarem esses outros conteúdos. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, e me acompanhar agora nas redes sociais, porque eu tô viajando e eu tô mostrando tudo pra vocês. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho